Fala galera do canal, sejam bem-vindos novamente. Cara, se você não conhece ainda, é muito prazer. Meu nome é Fernando Malachowski, sou brasileiro naturalizado americano, moro aqui nos Estados Unidos, sou militar do exército americano, serviço ativo. Faço vídeo aqui no canal, aqui no YouTube, pra trazer conteúdo legal sobre o mundo militar aqui dos Estados Unidos, ou o mundo internacional, mas principalmente sobre o exército americano. Pra galera que sempre acompanha os vídeos, sejam bem-vindos novamente. Não se esqueça de já deixar o like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, que vai ajudar bastante, já de cara. Galera, o vídeo de hoje, o vídeo dessa semana, é um vídeo muito legal. Eu fiz um vídeo da semana passada que a galera gostou bastante. Então eu tive a ideia de fazer mais vídeos sobre escolas, tá? Sobre basicamente aí a maioria das escolas, cursos que a gente chama no Brasil, que a gente chama de escolas basicamente, os cursos aí que o exército americano tem. Semana passada eu fiz, na verdade, da marinha, dos Navy Seals, só os requerimentos. Eu ainda vou fazer um vídeo mais aprofundado dos Navy Seals. E hoje, como vocês já viram na thumbnail e já viram no título, o assunto é os Rangers. Não, não os Power Rangers, os Rangers, tá? Pera aí que meu gato tá querendo sair do quarto. Amor! Amor! Oi! Vem pegar o Tom! Pausa! Tá, tchau, tchau, tchau. Enfim, gato retirado do quarto, vamos lá. Galera, os Rangers, tá? A escola Ranger. Eu quero trazer um vídeo hoje pra vocês do que são, o que comem, onde se encontram, hoje no Globo Report. Não tô brigando. Galera, um vídeo bem bacana aí pra vocês, eu quero trazer pra vocês essa semana sobre os Rangers, tá? Tô com a minha colinha aqui no iPad, tá? Que eu quero trazer pra vocês aí as melhores informações de como são os Rangers, quem são de verdade mesmo, como que é os requerimentos, enfim. E basicamente é um pouco de curiosidade também deles, tá bom? Então, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo essa semana que eu tô animado pra caramba. Valeu! Então, vamos lá, galera. No vídeo dessa semana, como vocês viram aí na introdução, tá? O assunto dessa semana são os Rangers. E o que eu quero começar o vídeo já de antemão são os requisitos, tá? De cara, galera, o que eu quero deixar pra vocês aqui é o site, tá? O site que eu tô usando é o site goarmy.com barra Rangers, tá? É o site oficial do governo, é o site oficial do exército. Então, todas as informações que eu estou passando pra vocês hoje aqui não vem de... Eu conheço alguns Rangers também, a gente tem contato com algum deles aqui, mas as informações que eu vou passar pra vocês não são basicamente recolhidas aí, ouvido, não. As informações que eu vou passar pra vocês, tá? São do site oficial do exército, tá? Então, começar o vídeo de hoje com os requerimentos, né? Que basicamente é o primeiro passo, digamos assim, pra que você seja um Ranger, né? Ou a galera que tem interesse em ser, ou a galera que só quer saber mesmo como que é, tá? Então, primeiro, cidadão americano, tá? Você não pode ter a residência permanente, você tem que ser cidadão americano. Você não pode ter o green card, você não pode ter visto cidadão americano, tá? A segunda coisa é o teste da ASVAB, tá? A galera que acompanha sempre o canal sabe o que que é. O ASVAB é basicamente um teste que todo mundo faz pra entrar em todas as forças, seja exército, marinha, aeronáutica, tá? É um teste só pra todas as forças. E nesse teste você tem que ter uma pontuação TEC de 105 ou mais, tá? Você também precisa fazer aí a conclusão do teste de condicionamento físico do exército. Essa é a segunda coisa. Aí também, peso e altura, você tem que aí, o exército faz regularmente a questão de peso e altura pra ver como que tá a sua gordura corporal e tal. Para a questão do Ranger, tá? E da Ranger School, você também precisa fazer um teste de aptidão Ranger, que a gente vai falar mais sobre isso, e uma avaliação de sobrevivência à água, tá? Então, são dois testes extras aí que você tem que fazer se você for. Eu vou falar um pouquinho a mais sobre tudo isso no vídeo de hoje. Então, tenha certeza de assistir até o final pra vocês conseguirem aí ver todas as informações, beleza? E no final eu vou trazer mais umas informações aí bacanas também sobre os Rangers, tá? Uma coisa legal dos Rangers, galera, que muita gente não sabe, todo Ranger é paraquedista, tá? Inclusive, uma das qualificações aqui é que você tenha que concluir, você tenha que ir pra escola de paraquedismo, tá? Que é em Fort Benning, na Georgia. É uma escola de paraquedismo e você tem que concluir a escola de paraquedista. Se você não concluir, se você machucar qualquer coisa assim, o seu sonho de ser Ranger aí vai pra água abaixo, beleza? Você também precisa escolher uma MOS, MOS é que é o trabalho do exército que seja específica para o Ranger, tá? Tipo, o sétimo regimento dos Rangers, infantaria, enfim. Você precisa escolher um trabalho que tenha nos Rangers, tá? Você não pode ter um trabalho que não tenha no próprio regimento Ranger. E basicamente você também precisa aí, uma galera que viu meu vídeo sobre oficiais, sabe o que já é um secret clearance, que é uma investigação secreta. É o que os policiais têm que fazer, é o que eu tive que fazer pra você ser oficial, enfim. Pra quem não sabe, eu estou no meu caminho aí pra um dia ser oficial, tive que conseguir isso. É uma investigação social, bem rapidamente, é uma investigação social que eles fazem do seu crédito, das suas finanças, se você já foi pra cadeia, se você já teve algum problema com a polícia, se você teve qualquer tipo de problema, você não é assegurado aí o secret clearance. E pra galera que aí é da CIA, o FBI, o serviço secreto e tal, aí é o top secret, né? Que é o top secreto aí. Então, pra você ser policial aqui nos Estados Unidos, pra você ser, enfim, oficial, e pra você ser Ranger, você tem que ter um secreto, tá? Um nível secreto. Vamos lá, mais requisitos aí pra você se tornar um oficial, né? De serviço ativo. Oficial de serviço ativo do Ranger. Você precisa ter uma MOS, né? Um trabalho encontrado com 75 regimentos de Rangers, tá bom? Você também precisa ter a classificação de primeiro tenente, capitão ou major, tá? Você não pode entrar como segundo tenente. E também ao maior você é major. E também você tem que ter uma autorização secreta aí. Dados os requisitos, né? O que que é basicamente a primeira coisa que é feita? Primeira coisa que é feita, antes até do RASP. Eu vou falar um pouquinho sobre o RASP daqui a pouco. O RASP, eu vou falar daqui a pouco o que que é. Mas basicamente um teste, o teste fitness dos Rangers, galera. Eles, ele, que é o teste assim, só pra você entrar. Não é, né? Não é, não é, é um teste até que relativamente fácil. Mas é só pra você entrar. Só pra você ter uma, uma chance de participar. Ele é feito aí, assim que você entra, tá? E ele se chama um teste pré-RASP, tá? RASP, eu já vou explicar o que que é. O RASP vem antes da Ranger School, né? Do curso de Rangers. Mas o teste inclui 53 flexões, 63 abdominais. Você tem que correr duas milhas em 14 minutos e 30. É, eu não sei quanto que é duas milhas em quilômetros. Galera, me ajuda aí nos comentários, pelo amor de Deus. Ridículo. Você tem que fazer quatro barras. E você tem que fazer uma marcha aí de seis milhas com uma mochila de 35 libras. E com arma em menos de uma hora e meia. Tá? Então esses são meio que os pré-requisitos aí pra você entrar no RASP. Que é uma escola antes da escola, basicamente, tá? Então esses são os requerimentos aí. Basicamente físicos pra você entrar. Tá bom? Aí tem teste físico, tem teste psicológico. Enfim, tem bastante coisa assim. Mas vamos falar um pouco do RASP. Porque o RASP é um curso que ele vai te preparar para a escola de Rangers, tá? É um curso de oito semanas, tá? O curso de RASP é nada mais, é nada menos que uma avaliação e seleção de Rangers, tá? O RASP, ele vai... Tem oito semanas, como eu falei. E ele tem duas fases, tá? Ele tem duas fases. E a primeira fase que você vai passar aí... Você vai passar aí por testes físicos, psicológicos. E será avaliado contra a sua força de caráter, tá? E especificamente aí na sua capacidade de liderança. Essa fase inclui uma marcha de 12 milhas, com uma mochila seca de 35 libras em uniforme completo. Em farda completa, galera, tá? Exercícios de navegação terrestre, testes médicos socorristas e uma triagem psicológica. Então você tem que passar todos esses daí. Basicamente isso daí é na primeira fase do RASP, tá? Na segunda fase, você vai se preparar aí para as funções de Ranger. Aprendendo combate de ação direta, apreensão de aeródromos, recuperação de pessoal, pontaria e explosivos. Então é basicamente isso daí que você vai fazer aí no RASP. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí brevemente sobre a escola mesmo de Rangers. O que que ela é feita, tá? E como que ela é indicada, indiciada, sei lá. Vamos falar basicamente como que é feita a escola de Rangers, tá? Então espera-se aí que todos os membros do 75º, sei lá como é assim que se fala, Regimento Rangers, tá? Eles concluam a escola de Rangers antes ou depois de sua seleção de regimento. Então você vai aí antes ou depois já vai escolher o qual regimento. Por mais de dois meses, tá? Então pausa. A escola de Rangers, a escola mesmo, dura dois meses. Não pense que é porque é dois meses que é fácil, galera. É uma das escolas mais difíceis aí que o exército tem, tá? Então são dois meses de... É bruto mesmo, o negócio é brabo, tá? Então são dois meses aí que você passará por desenvolvimento de habilidades físicas e mentais pra preparar o seu corpo e mente para o resto da Ranger School. Então você passará os próximos 21 dias nas montanhas, aprendendo a executar missões de patrulha e combate. A última fase da Ranger School acontece em um pântano, onde você liderar pequenas equipes para realizar missões sob estresse mental e físico extremo, tá? Então, basicamente aí, eu vou colocar umas imagens na tela como vocês já estão olhando aí, como é que são, como é que é o curso e, enfim, é melhor do que só eu falar mesmo. Mas vocês já puderam imaginar mais ou menos como que é a escola, tá? É uma escola de dois meses e é pouco, entre aspas, é pouco tempo, mas é muito difícil, tá? Inclusive, tem um sargento aí que ele é amigo nosso, da Brigada, e ele tem a escola de... Ele tem o... Ele é Green Beret, né? Ele é Buena Verde, que é o curso de Forças Especiais, e ele tem o Ranger. E ele falou que, inclusive, todo mundo acha que o curso de Forças Especiais, que inclusive vai ser o próximo vídeo, ele acha que... Todo mundo acha que o curso de Forças Especiais, porque dura dois anos, dois anos e meio, ele é muito mais difícil do que o Ranger. E, inclusive, ele tava falando pra gente aí que, na verdade, é o contrário. Porque no curso de Operações... De Forças Especiais, você volta pra casa todos os dias, tirando campo e tirando tal. É um curso. Você vai, você se ferra, você se mata ali, você corre pra caramba, você é muito demandado, mas depois, no final do dia, você volta pra casa. Você volta pra sua família, você volta pra sua mulher, você come uma refeição quente. A diferença é que nos Rangers, ele aqui, quando eles concluíram o curso, é dois meses de pautorano, galera. Você não volta pra casa, você não toma banho, entende? Você é ferrado... Se você recebe uma MRE, que eu vou colocar uma foto na tela pra vocês o que que é. Você recebe uma dessa por dia pra você se alimentar, não tem refeição quente. Então, assim, você tá molhado, você tá... É bem complicado. Então, muita gente acha aí que porque, né, só dois meses vai ser bem mais fácil, e, na realidade, não é. Porque são dois meses de dia, de noite, de final de semana e o pautorano. Então, galera, acho que é mais ou menos isso, mas antes eu quero fazer algumas... Algumas perguntas que a galera já possa ter aí. Acho que eu cobri bastante aí do que que são os Rangers, enfim, como que é a escola e tal. Algumas perguntas que a galera sempre tem, tá? Preciso concluir o treinamento básico pra me tornar um Ranger do Exército? Sim, com certeza, tá? Pra concluir o treinamento... Depois de concluir aí o treinamento básico de combate e o treinamento avançado, os soldados interessados em fazer parte dos 75º Regimento Rangers podem ser selecionados para o primeiro passo de se tornar um Ranger do Exército, tá aí. Como é a vida nas bases para os Rangers do Exército e suas famílias, tá? Quando os Rangers não estão implantados, ou seja, quando eles não estão em deployment, quando eles não estão em guerra, eles se concentram intensamente na aptidão física e treinamento individual, tá? Pra estarem prontos aí pra serem implantados a qualquer momento. Caso contrário, a vida na base é semelhante a qualquer unidade típica do Exército. Além disso, os Rangers têm excelentes grupos de prontidão familiar, tá? Fortalecendo atualizações sobre rotina, implantações aí de exercícios de treinamento e fornecendo suporte para desafios relacionados à implantação, tá? Que são o que a gente chama de deployments, tá? Lembrando que os deployments dos Rangers, eles são bem mais curtos que um deployment normal, tá? Deployment da galera normal do Exército, eles vão pra um deployment, geralmente fica aí de 9 a 11 meses no deployment. Normalmente, aí fica 9 meses. Deployment de Ranger, 2, 3 meses os caras voltam, porque os caras deploym muito, tá? Tem aí, tem deployment de 6 meses também, mas os caras vão tanto pra deployment que eles acabam tendo aí de 3 a 6 meses de deployment enquanto o resto do Exército faz um deployment aí de 9 meses. Beleza? Posso me juntar aos Rangers do Exército como sub-oficial ou oficial? Sim, tá? Você pode entrar no Ranger aí se você for sargento ou se você for oficiais. Lembrando que você precisa ser primeiro tenente pra você ser oficial dos Rangers, tá? E aí a história, eu quero contar um pouquinho da história pra vocês colocar umas imagens aí. E qual que é a história dos Rangers, galera? Pra finalizar o vídeo de hoje. Embora o moderno 75º Regimento Ranger tenha sido estabelecido há relativamente pouco tempo, unidades militares dos Estados Unidos com a mesma filosofia operacional que os Rangers existem desde antes da Revolução Americana. Após o ataque contra os Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001, o Regimento Ranger imediatamente se preparou pra liderar o caminho, tá? Liderando a invasão terrestre inicial no Afeganistão. Assim como os Rangers fizeram na Normandia em 1944. Granada em 1983 e Panamá em 1989. O lema icônico dos Rangers. Rangers, lidere o caminho. Foi cunhado durante a invasão aliada da Normandia. Então um pouquinho de uma história aí dos Rangers, como eles começaram e tal. E realmente, Rangers lead the way, né? Rangers lideram o caminho. É basicamente o lema deles. Galera, espero que vocês tenham gostado. Era mais ou menos isso que eu queria trazer aí pra vocês. Um pouquinho da história dos Rangers. Como se tornar um. Quais são os requerimentos. De novo, se você não me seguiu ainda, aperta o botão de seguir. Isso ajuda bastante o canal. Dá um like se você gostou do vídeo. Comenta aí nos comentários quais são as suas dúvidas e sugestões dos próximos vídeos. No mais, tamo junto. Muito obrigado por sempre assistir. É nóis. E até a próxima semana. Valeu.